Lidmiranta, a inconfundível E nessa história me deixei levar Te dei a minha vida, me machuquei Sem pensar me entreguei, sem querer me ferir A verdade eu nem sei, o que é o certo pra mim Feito filme de amor, uma novela ou coisa assim Eu me sinto um ator, esperando um fim Vou sair de cedo, procurar alguém que não me dê problema Sei que nossa história não valeu a pena e fiquei Em um beco sem saída Vou sair de cena, procurar alguém que não me dê problema E nesse roteiro me perdi nascer e fiquei Sem você na minha vida Vou sair de cena Lidmiranta, a inconfundível Sem pensar me entreguei, sem querer me ferir A verdade eu nem sei, o que é o certo pra mim Feito filme de amor, uma novela ou coisa assim Eu me sinto uma ator, esperando o fim Vou sair de cena, procurar alguém que não me dê problema Sei que nossa história não valeu a pena e fiquei Em um beco sem saída Vou sair de cena, procurar alguém que não me dê problema E nesse roteiro me perdi nascer e fiquei Sem você na minha vida Vou sair de cena Ah, 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 ah O que é isso?